Convido você para um momento muito forte de oração e de profunda conexão com a espiritualidade. Em nome do canal Três Arcanjos, agradeço a sua presença e vamos juntos mais uma vez, confiantes no poder divino, implorar, pedir e alcançar a manifestação daquilo que necessitamos através do poder da oração. Essa oração de exorcismo é poderosa, capaz de combater as forças obscuras que tentam obstruir sua jornada espiritual. É importante ressaltar que o inimigo, ciente do poder transformador dessa prece, para de tudo para impedir que você a ore. No entanto, não se deixe abater, pois a luz sempre prevalece sobre as travas. Abra seu coração, afaste qualquer temor e permita que essa oração penetre cada fibra do seu ser, libertando-te das amarras que te impedem de trilhar seu caminho de paz e plenitude. Abrace o poder dessa oração de exorcismo, de limpeza profunda e descubra o quanto o divino está do seu lado, o quanto a espiritualidade, o quanto o poder de Deus quer te amparar. Pronto para libertar sua alma, pronto para te guiar nos passos rumo à vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Deus Todo-Poderoso, ponte de amor e luz, nesse momento clamo a Ti em busca de proteção e libertação. Peço que afaste as energias negativas que me cercam. Com autoridade divina, ordeno que todo mal seja dissipado, que toda influência maligna seja desfeita e anulada, que as trevas sejam substituídas pela Tua luz gloriosa. Em nome de Jesus Cristo, expulso todo o espírito impuro, toda presença maligna que busca prejudicar e oprimir, que sejam banidos e afastados pelo poder do Teu Santo Nome, pela autoridade da cruz de Cristo, celo, meu ser, meu ambiente, minha casa. Tudo aquilo que é meu e tudo aquilo que me envolve, invoco o poder do Espírito Santo para purificar e santificar. Que toda energia negativa seja convertida em paz e harmonia. Ó Deus, envia Teus anjos poderosos para combater as forças das trevas. Que eles protejam e guardem meu corpo, minha mente, meu espírito. Livrem-me de toda opressão e assédio espiritual. Em Teu nome, Senhor, reivindico a vitória sobre as forças do mal. Peço que preenchas meu ser com Tua presença divina. Que eu seja revertido com Tua armadura espiritual e protegido, protegida por Teu amor. Que Tuas bênçãos e graças fluam abundantemente em minha vida. Que a paz e a luz que vem de Ti prevaleçam sobre as sombras. E que eu possa viver em plena liberdade e em comunhão contigo. Em Ti, ó Deus, encontro refúgio e fortaleza. Confio em Teu poder e em Tua fidelidade inabalável. E declaro-me a vitória sobre todas as energias negativas. Amém. Exorcismo contra os espíritos rebeldes e toda a força do mal. Publicado por ordem de Sua Santíssima, o Papa Leão XIII, essa oração de exorcismo pode ser recitada de forma privada por todos os fiéis, quando enfuga o mal. Pode ser rezada todos os dias, em casa, na igreja, nas ruas, nas praças, individualmente, ou melhor, com mais pessoas reunidas em comum. Coloquemos em prática as indicações de São Paulo aos Tessalonicenses e permaneçamos vigilantes. Passa o sinal da cruz. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levanta-se, Deus, e sejam dispersos seus inimigos. E fujam de Sua presença os que lhe odeiam. Como se dissipa o fumo, se dissipem eles. Como se derrete a cera ante o fogo, assim perecerão os ímpios ante Deus. Salmo 34 Senhor, peleja contra os que me atacam. Combate aos que lutam contra mim. Sofram uma derrota e caiam envergonhados os que me perseguem à morte. Retornem à espada cheios de vergonha os que maquinam minha perdição. Sejam como a palha levada pelo vento, quando o anjo do Senhor vier acoçá-los. Torne-se tenebroso. Escorregadie o seu caminho, quando o anjo do Senhor vier persegui-los. Por que sem motivo me amarram laços para me perder, cavam um poço sem motivo. Que lhe surpreenda um desastre imprevisto. Apanhe-os à rede por eles mesmos preparada. Caiam eles próprios na cova que abriram. Minha alma se alegra com o Senhor e gozará de sua salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Exorcismo Te exorcizamos Espírito imundo Potência satânica Invasão do inimigo infernal Legião ou seita diabólica Em nome e virtude de nosso Senhor Jesus Cristo Passa o sinal da cruz Sejas desarraigado E expulso da Igreja de Deus Das almas criadas à imagem de Deus E resgatadas pelo precioso sangue do Divino Cordeiro Passa o sinal da cruz Desde esse momento Não te atrevas mais Pérfida serpente A enganar o gênero humano Perseguir Passa o sinal da cruz A Igreja de Deus E sacudir E joeirar Como trigo Os eleitos de Deus Passa o sinal da cruz Nolo Manda Deus Altíssimo A quem Em tua Insolente Soberba Ainda Pretendes Assemelhar-te O qualquer Que todos os homens Se salvem E cheguem Ao conhecimento Da verdade Manda-te Deus Pai Manda-te Deus Filho Manda-te Deus Espírito Santo Manda-te A majestade De Cristo O verbo Eterno De Deus Feito Homem Que para a salvação De nossa Progênia Perdida Por tua Inveja Humilhou-se E tornou-se Obediente Até a morte Ele Que edificou A sua igreja Sobre pedra Firme E prometeu Que as portas Do inferno Não prevaleceriam Jamais Contra ela Querendo Permanecer Com ela Todos os dias Até o fim Do mundo Manda-te O sinal Sagrado Da cruz E a virtude De todos Os mistérios De nossa Fé Cristã Manda-te A poderosa Mãe de Deus A Virgem Maria Que desde O primeiro Instante Da sua Imoculada Conceição Pelas Humildades Magou A tua Cabeça Orgulhosa Manda-te A fé Dos apóstolos Pedro e Paulo E todos Os outros Santos Apóstolos Manda-te O sangue Dos Mártires E a Piedosa Intercessão De todos Os santos E santas Então Dragão Amaldiçoado E toda Legião Diabólica Nós Te conjuramos Pelo Deus vivo Pelo Deus Verdadeiro Pelo Deus Santo Pelo Deus Que tanto Amou O mundo Que lhe Deu Seu Único Filho Para Que Quem Crer Nele Não Pereça Mas Tenha Vida Eterna Cessa De Enganar As Criaturas Humanas E De Derramar Sobre Elas O Veneno Da Condenação Eterna Cessa De Danificar A Igreja E De Amar Laços A Sua Liberdade Vai-te Embora Satanás Inventor E Mestre De Enganos Inimigo Da Salvação Dos Homens Sede Lugar A Cristo Em Quem Não Encontrarás Nada Em Tuas Obras Sede Lugar A Igreja Única Santa Católica Apostólica Que Que Próprio Cristo Adquiriu Com Seu Sangue Humilha Te Sob A Poderosa Mão De Deus Treme Foge A Invocação Feita Por Nós Do Santo E Terrível Nome De Jesus Cristo Que Faz Tremer O Inferno A Quem As Virtudes Do Céu As Potestades E As Dominações Estão Submissas E Que Os Querubins E Serafins Louvam Sem Cessar Dizendo Santo 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 É O Senhor Deus Dos Exércitos Senhor Ouvi A Minha Oração E Chegue Até Vós O Nosso Clamor O Senhor Esteja Convosco Ele Está No Meio De Nós Estamos Protegidos Pelo Espírito De Deus Oração Final Deus Do Céu Deus Da Terra Deus Dos Anjos Deus Dos Arcanjos Deus Dos Patriarcas Deus Dos Profetas Deus Dos Apóstolos Deus Dos Mártires Deus Dos Confessores Deus Das Virgens Deus Que Tendes O Poder De Dar A Vida Depois Da Morte O Repouso Depois Do Trabalho Porque Não Há Outro Deus Se Não Vós E Que Não Pode Haver Outro A Não Ser Vós Criador De Todas As Coisas Visíveis E Invisíveis Cujo Reino Não Terá Fim Com Humildade Suplicamos Que A Vossa Gloriosa Majestade Se Digne Livrar Nos Poderosamente E São E Salvos De Todo O Poder Laço E Mentira E Malvadezas Dos Espíritos Infernais Das Emboscadas Do Demônio Livrai Nos Senhor Dignai Vos Conceder A Vossa Igreja A Segurança E A Liberdade Para Vos Servir Nós Vos Suplicamos Ouvindo Senhor Dignai Vos Humilhar Os Inemigos Da Santa Igreja Nós Vos Suplicamos Escutai Nos Senhor Nesse Momento Se Você Tiver Água Benta Em Casa E Desejar Aspergir Poderá Fazê-lo Aspergindo Sobre Seus Cômodos Sobre As Pessoas Se Não Tem Água Benta Coloca No Teu Coração A Intenção Imaginando Que Os Anjos De Deus Caminham Sobre Sua Casa Agora E Com Sua Luz Dourada Iluminam Cada Pessoa Cada Ambiente Abençoando Amém Gratidão Senhor Por essa Purificação Por essa Limpeza Em nosso Ambiente Em nosso Interior Em nossa Casa Em nossas Almas Por nos Sentirmos Agora Libertos Totalmente Livres Para amar-vos De todo Nosso Coração Amém Estivemos Estamos E sempre Estaremos Reunidos Aqui Nesse Canal Em nome Da Santíssima Trindade Que é Pai É Filho E é Espírito Santo Pelos Séculos E séculos Sem Fim Seja Abençoada A Sua Vida Amém Amém